Galera do nosso canal, você está no canal Dicos de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, deixa o like. Hoje eu vou falar sobre a abertura de contas bancárias e os requisitos. Primeiramente, agradecimento a Adriane Rocha Zalmbron, da sessão de prestação de contas do TREA do Maranhão, que me deu uma aula sobre isso. Obrigado, Adriane, você é 10. Onde eu posso abrir as contas bancárias? Na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou em qualquer instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil. Geralmente, recomendo abrir nessas duas, que elas têm mais fácil acesso e existem mais agências no Brasil. Quais são os documentos necessários para a abertura da conta bancária? Requerimento de abertura de conta bancária, o RAS, disponível na página do TSE, já deixei o link perfeitinho aqui para vocês acessarem. Comprovante de inscrição no CNPJ da Receita Federal, também deixei o link aqui para vocês acessarem. Certidão de composição partidária, também disponível no site do TSE, deixei o link. Nome dos responsáveis pela movimentação bancária com endereço atualizado, então é comprovante de endereço. A resolução não fala, mas eu acredito que também deve, o banco com certeza exige cópia dos documentos pessoais. A conta bancária específica de campanha deve ser identificada pelos partidos políticos e de acordo com o nome do CNPJ. Vocês sabem também que vai ter a abertura de contas, dez dias após o registro de candidatura, os candidatos vão ter um CNPJ e vão ter que também abrir essas contas bancárias. Beleza? Que é um procedimento parecido com esse aqui, mas eu não vou falar nesse vídeo. Beleza? Vamos ver a cara desses documentos que vocês têm que tirar na internet. Esses três é tudo de graça, tá pessoal? Vocês vão entrar aqui e vocês vão imprimir o RACE. Vocês entram no site do TRE, vai clicar nesse link aqui, requerimento de abertura de conta e já vem o formulário para você preencher. Facinho, né? A emissão do comprovante do CNPJ é feita aqui no site da Receita, bem fácil também. E aqui, clicando no link que eu mandei para vocês, vocês vão entrar no SGIP. É aqui que vocês vão tirar a certidão de composição partidária. Vocês clicam aqui em órgão partidário. Vamos consultar aqui o Cidadania, Municipal, Goiás. Vamos colocar Mato Grosso? Vamos colocar Maranhão em homenagem a Adriane? Maranhão e Arame. Clicando aqui, está vencido, né? Mas clicando aqui, para você tirar a certidão de composição, você vai clicar em cima da sigla do partido, vai abrir aqui o ícone e você vai clicar aqui, membros ativos e emissão de certidão completa. Só que aqui, como não está ativo, não aparece. Mas é essa certidão aqui, a cara dela. Beleza? Então, o que é? O requerimento de abertura de conta bancária, o CNPJ do partido e a certidão de composição partidária. Todos têm o link, mas o comprovante de endereço e os documentos pessoais. Ficou fácil, né, gente? Um abraço. Se puder, dê o like, se inscreva no nosso canal. E está aqui. Resumidinho, para vocês não terem problema, o prazo para a abertura de contas para a campanha é 15 de agosto. Espero que vocês corram atrás. Pode ser que o TSE prorrogue, mas não deixe para a última hora. Já vai lá e faz, está facinho. Tá bom? Um abraço. TSE prorrogue. TSE prorrogue.